Estamos aqui pra mais um vídeo, já vamos começar o videão? O Igor já tá aqui, né Igor? Dá um salve aí pra galerinha, que o galerinha tem que fazer no vídeo. Salve, galerinha! Vocês, por favor, deixam o like, porque tem muita pessoa assistindo e não tá deixando o like. A gente só pega isso, por favor. Então vamos pro vídeo. Igor, tu vai pra... Vai lá, eu vou trabalhar. Ai, tu vai na tua... Naquela mulher lá. Ih, é seu lado errado, hein? Tô aqui, ó. É por aqui que você sabe, hein? Aqui, pega teu porco. Tá bom. Eu vou levar o Juvenildo. Juvenildo, vem cá, Juvenildo. Juvenildo. Faz o lindo aí. Juvenildo. Volta. Esses bichos aqui, ó, com esse, ó. Juvenildo. Tô calma muito. Que música é essa que não tá atacando, Juvenildo? Ih, o negócio de música não tá tocando. Vai lá, leva ele. Vamos. Soltou o laço, bora, Juvenildo. Peraí, papai. Eu vou, eu vou. Vem, Juvenildo, pra cá. Vou logo. Tchau. Tchau. Vai, Juvenildo. Vai, Juvenildo. Essa era. Olha, Juvenildo, bora. Eita, Juvenildo. O que foi? O que foi? Leve-se. Ah, o Juvenildo. O Juvenildo tá travando, pai. Vamos. Vai pra, vai pra logo. Vai logo, entra logo, vai. Eu tô andando com o meu Juvenildinho. Juvenildinho. Vai logo, vai logo. Entra. Grande, grande aí, de bobeira. Não, 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 não. Deve ser isso, pai. Vai logo, entra logo. Vai. Vai sair demais. Vamos logo. Prende ele, senão ele vai sair. Vem cá. Prende ele no poste aqui. Olha, ele tem que... Ah, não. Não bate nem no poste. Bora. Tchau, vou ter que ir logo, senão... Tchau, pai. Prende ele aí. Vem, vem, Juvenildo. Para de ser malvado. Vou trabalhar, vou trabalhar. Na padaria, na padaria, na padaria. Na padaria, na padaria. Na padaria, na padaria. E aí, Zé? Você quer o quê? Pão. Aqui é pão, mas... Pode analisar aí. Vou ver o chão. Vou, 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 vou. Estou aqui trabalhando. Daqui a pouco vai anoitecer. Não, ainda está de manhã, né? Trabalho aqui. Quando eu ficar de noite, eu vou embora. Tchau. Caraca, do nada começou a chover. Estava trabalhando, começou a chover. Rápido, rápido. Está de noite chovendo. Tem que entrar logo aqui, antes que eu fui muito molhado. Caraca, está chovendo muito. Deixa eu lá, deixa eu lá mexer com o Igor. Igor, sai da chuva. Sai da chuva, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vem, vamos embora. Vem logo. Vem logo. Vem. Vem logo, vem. Vem logo, vem. Vem logo, vem. Vem, tá pra o quê? Pega logo aí. Vem, jovenido. Rápido, rápido. Vamos embora. Vem, jovenido. Pai, jovenido não quer ir embora. Bom, bom pra ele. Vem, tá pra parado. Sai, jovenido. Vem embora, jovenido. Vem, jovenido. Vem, rápido, vamos. O jovenido não quer ir embora. Deixa ele aí. Pode deixar ele vir? Não, tô brincando. Vem logo. Bom dia, vizinho. Ah, o vizinho já tava ali, ó. Já tá indo embora. Vamos pra lá, jovenido. Vem logo, I. Cadê tu? Eu tô vindo. Eu tô vindo. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Eu tô vindo. Eu não quero mais, I. Vem logo, vamos. E também, jovenido, não me abendesse mais. Meu Deus. Tô na rua. Deixa ele na rua. Vamos embora, rápido. Deixa eu levar ele com cordinha. Vem, jovenido. Vou empurrando ele. Vamos, jovenido. Vamos, jovenido. Tô empurrando o jovenido. Coloca ele dentro de casa agora. Ai, meu pé. Meu pai continua a pedir ele. Me ajuda a empurrar o jovenido. Quer ajudar o jovenido? Vamos logo. Ai, vai. Vai, mãe. Vai logo. Vamos. Obrigada pelo empurro. O que? Tá, tem brincadeira. Eu, hein. Vamos logo. Ai, tô com medo, pai. Para. Vamos logo, eu, hein. Desculpa, mãe. Não, desculpa. Não, cara. Tu vai ficar de castigo, velho. Entra. Tu vai ficar de castigo, velho. Agora. Vamos. Por quê? Vem logo. Porque tu me bateu. É, foi sem querer. Foi o quê? Para de mentir, garoto. Vamos logo. Me dá um tapão. Guarda ele aí. Vamos. Não, vou botar ele lá dentro. É o quê? O que que tu... Não disse nada, não. Hã. Coloca logo. Vamos. Vamos. Amarrar ele. Vamos entrar. Onde que eu fui amarrar minha pontinha. Vamos, Ico, a casa. Papai. Hoje é o seu primeiro dia de aula. Vamos. Tá bom. Mas, sabe, é que... Hoje você... Hoje você vai sair em uniforme, mas depois você vai... Vem, 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 vem logo. Antes que você fique atrasado. Vem, desce. Vem rápido. Vem rápido, vamos. E aí, vizinho. Desce, desce. Vamos, vamos. Onde que você fica atrasado, vamos. Ah, tá. Vem logo. Será que ele tá levando? E amanhã a gente também vai ter que trocar de casa. Aí, o Gertrude subiu ali. Que Gertrude que é pra te chamar a pessoa de Gertrude? Não, mas hoje eu vou a pé. Não, você vai a pé. Vamos. Tchau, filho. Vai pra escola. Tchau. Vai lá, depois eu te busco. Vai lá, entra e fala. Ah, não. Eu tenho ido a sala errada. Vai logo pra tua sala. Eu tô aqui. Olha lá, o professor ali. Tá bom. Oi, professor. Vou ter que ir embora agora. Vou ter que ir embora agora. Vou ter que ir embora agora. Trabalhar. 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 Caraca, eu tô quase atrasado pra buscar o Ico. Vou logo, tô até um pouco atrasado aqui pra buscar o Ico. Caraca. Tive que sair correndo. Deixa eu ver. E aí? Gostou da escola? Ai, eu tenho ido a ir embora, pai. O diretor foi comprar paçoca. Deixa eu levar ele. Eu tenho que pegar ele. Não, sai. Sai ele. Não, vem logo, vem logo. Vamos embora. Pai, ele disse. Ele ensina bem? Aham. Os garotos botaram o apelido dele de João. De João Pedroca. João Pedroca? Ah, João Paçoca também. Vai logo pra sala. Vai logo. Vai pra tua escola nova. Vai lá. Que escola? Ai, que isso, pai. Não, escola nova. Eu ainda tô com o pé doendo. Por isso que eu tô andando assim. Tu sempre andando assim? Ai, eu tô mancando. Não, você vai lá pra tia de Gertrude. Vai lá. Ai, que isso. Deixa eu ver o nome dessa. Ah, não. O nome da nossa rua é Lavinha de Souza. Por que Lavinha de Souza, hein? Sei lá. Vai logo, vai logo. Eu vou levar essa ovelha comigo. Não, vai logo. Vai embora. Vou trabalhar ali mais um pouquinho. Vamos, filho. Vai ser... Vai ser a última vez que a gente vai ficar lá naquela casa. Vamos. Vamos, filho. Vai. É porque eu tô chorando. Que chorando? Que? Tu tomou banho lá na tia de Gertrude? Uhum. Ah. Você comeu o que hoje? Lá na tia de Gertrude? Não, ele sabe que eu tomei banho de geléia de açúcar. Geléia de açúcar, nada, para admitir. Tá doendo. É porque a... É porque... Ô, filho, tá vendo essa casa aqui? É. A gente vai morar... A gente vai morar aqui agora. Morar ali? É, porque... É, porque... É. Eles vão expulsar a gente de casa que já passou do tempo. Papai, então eu posso ir lá pra ver como é? Não, depois. Comprou, não. Não é meu, a gente ia alugar. Papai, esse moço aqui... Esse moço aqui... Sabe lá. Sabe lá que eu vou pagar... Eu vou pagar o dono do condomínio aqui. Pode subir lá? Não. Subir pra casa. Ah, tá. Aqui pra casa. Eu vou pegar meu dinheiro aqui. Vou pagar o dono do condomínio. Tô conversando aqui com a dona Gertrude. Tereza, se há aí pra ficar aqui nessa casa por um minho. Vou ter que pagar lá o homem. Ainda tá barato. Vai lá, filho. Entra lá... Vai lá pra cima. Caralguinho, para, caralguinho. Vai logo. Vai lá pra cima. Vou pagar no banco, aí depois ele pega. Deixa eu entrar aqui no banco. Ah, desculpa. Vou pagar ele aqui. Deixar o dinheiro aqui, depois ele vai pegar. Eita. Ah, esse baú não abre. Eu vou ter que pagar ele aqui. Vou deixar o dinheiro dele aqui. E já volto. Vou ter que sair. Vou ter que ir embora agora. Vou ter que subir lá. Se meu filho não tomar o... Se ele não deve tomar do banho. Pegar ele. Ah, deixa eu fechar ali a casa. Fechar a porta aqui rapidinho. Ah, não que eu infeste. Depois eu vou voltar ali. Se ele não tomar banho, ele vai ver. E aí, filho? Ah, tô tomando banho. Ah, eu vou dormir. Papai. Vou te falar que a Zetru disse que era pra eu beber água hidratada. Claro. Tu quer beber o quê? Água? Água com... Aí, ela me deu um pouquinho de água e falou que era pra dividir contigo. Nada a ver, mentiroso. Aqui, eu tô, mano. Uma garrafinha de água. Garrafinha de água? Eu vou beber já. Muito boa. Vou dormir, então. Gente, então esse foi o vídeo. Já deixa o like aí e se inscreve que depois vai ter mais. Então, tá...